Você sabia que o Gmail tem o modo confidencial que permite enviar e-mails que se autodestroem? Não? Então vem comigo que eu vou te mostrar como deixar suas mensagens muito mais seguras. Quando a gente manda um e-mail para alguém, nem sempre é legal que esse e-mail fique na caixa de entrada dessa pessoa por muito tempo. Principalmente se for algo importante, como o número de uma conta, o CPF ou qualquer outro dado mais sensível. Por isso, o Google criou esse recurso que faz todo sentido. Bom, se você ainda não é inscrito, vamos aproveitar o comecinho do vídeo para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações porque tem conteúdo novo por aqui pelo menos três vezes por semana, hein, pessoal? Já são mais de 300 vídeos, então, com certeza, um desses daqui vai te ajudar. Bom, pessoal, então hoje eu quero mostrar para vocês como enviar um e-mail com prazo de validade. Ou seja, esse e-mail vai se autodestruir de acordo com o tempo que é especificado por você. Então aqui eu estou no meu Gmail normal, na minha conta gratuita, né, uma conta comum. E aí na hora de escrever aqui o meu e-mail, é só eu clicar nesse botãozinho aqui embaixo, alternar modo confidencial. Eu vou clicar aqui e ele vai abrir essa janela. E aí ele tem algumas instruções aqui. Modo confidencial. Os destinatários não poderão encaminhar, copiar, imprimir, nem fazer o download desse e-mail. Olha só que bacana. Então ele ativa esse modo confidencial para que você tenha mais segurança. Caso você esteja mandando para alguém uma mensagem mais sensível com um conteúdo confidencial, você pode ativar esse modo aqui para tornar essa sua comunicação mais eficiente e mais segura também. Aqui ele tem algumas configurações que você pode escolher. Então você tem aqui a data de expiração. Olha só. Expira em um dia, em uma semana, em um mês, em três meses ou em cinco anos. Aí você escolhe qual se adequa melhor aí à sua necessidade. Você também pode escolher se a pessoa vai precisar de uma senha para acessar o seu e-mail. Você pode enviar a senha por SMS. Então clicando aqui nessa opção, obviamente você vai ter que colocar o telefone dessa pessoa para que ela receba a senha via SMS. Se você escolher essa outra opção aqui, sem senha por SMS, é preciso ficar atento a algumas orientações. Veja só. Sem senha por SMS. Se o destinatário não usar um e-mail do Gmail, ele receberá uma senha por e-mail. Agora, se ele estiver utilizando um e-mail do Gmail, aí não tem problema nenhum. Ele vai poder acessar esse conteúdo sem precisar de uma senha. Por outro lado, caso você envie essa senha por SMS, ele diz aqui. Os destinatários receberão uma senha por SMS, ou seja, por mensagem de texto. Por isso que é necessário que você coloque o telefone da pessoa aqui. Se você clicar aqui em Saiba Mais, ele traz algumas orientações bastante importantes também. Olha só o que ele diz aqui. Enviar e-mails confidenciais. Envie mensagens e anexos com o modo confidencial do Gmail para impedir que informações sigilosas sejam acessadas sem a sua autorização. Use esse modo confidencial para definir uma data de validade para as mensagens ou revogar o acesso a qualquer momento. Então, se no meio do caminho você decidir revogar o acesso a essa mensagem, é só você alterar aqui nessa caixa onde está escrito o modo confidencial. E aqui ele ainda reforça. Os destinatários da mensagem confidencial não podem encaminhar, copiar, imprimir, nem fazer o download dessa mensagem. Aí, é claro, ele faz uma observação aqui que é bem óbvia. O modo confidencial evita que os destinatários compartilhem o seu e-mail acidentalmente, mas não impede que eles façam capturas de tela ou tirem fotos das mensagens ou dos anexos. Os destinatários que tiverem programas mal intencionados no computador ainda conseguirão copiar ou fazer o download das mensagens ou dos anexos. Então, essas daqui são orientações básicas, porque se a pessoa quiser, se ela estiver mal intencionada, ela vai poder dar um print da tela, ela vai poder tirar uma foto e aí sim fazer o que ela quiser com essas informações. A vantagem de você utilizar o modo confidencial é que a pessoa não vai ter acesso à sua mensagem original, né? Se ela quiser dar um print, se ela quiser tirar uma foto, aí é problema dela. Mas a mensagem original, o seu e-mail, esse sim não vai poder ser compartilhado e nem impresso, né? Porque você vai estar utilizando o modo confidencial. Bom, então vamos ver agora o que acontece quando eu mando um e-mail confidencial para uma pessoa, né? Como é que essa pessoa vai receber esse e-mail e o que vai acontecer se ela tentar imprimir ou compartilhar esse e-mail confidencial que eu acabei de enviar. Então aqui eu tenho a minha mensagem, eu vou clicar aqui para alternar para o modo confidencial, vou escolher aqui que expira em uma semana, sem senha por SMS, e vou clicar em salvar. Apareceu a mensagem aqui que o conteúdo vai expirar em 12 de maio de 2022. Se tiver tudo certo, é só clicar em enviar. Pronto, a mensagem foi enviada. Agora vamos abrir o e-mail para ver como a pessoa vai receber essa mensagem lá na casa dela. Pronto, eu já recebi aqui o e-mail, aparece aqui a mensagem que o conteúdo vai expirar no dia 12 de maio de 2022, e aqui eu tenho todas as informações que eu acabei de enviar. Olha só, vamos supor agora que eu queira encaminhar essa mensagem. Reparem que aqui embaixo só aparece o botão de responder, ou seja, eu não tenho a opção para encaminhar essa mensagem para ninguém. Mesmo se eu clicar aqui nos três pontinhos, olha só, eu posso responder, filtrar, excluir, bloquear, denunciar, mostrar original, traduzir ou marcar como não lida, mas eu não posso encaminhar essa mensagem. E olha só quando eu tento imprimir esse e-mail que eu recebi no modo confidencial. Eu vou clicar aqui na impressora, e olha só, aparece essa mensagem aqui. Gustavo Minari enviou um e-mail para você usando o modo confidencial do Gmail, ou seja, o conteúdo do meu e-mail eu não consigo imprimir. Se eu quiser, eu posso até imprimir essa mensagem aqui, mas o que estava lá no conteúdo do e-mail, isso eu não consigo imprimir. E da mesma forma, caso haja algum anexo aqui no seu e-mail, você também não vai conseguir fazer o download desse anexo. Você vai poder apenas visualizar, mas não vai poder baixar esse anexo para o seu computador. Eu vou mostrar para vocês que isso também funciona no celular, não é só no computador não. Bom pessoal, então agora eu estou aqui no meu celular, no meu e-mail do Gmail, e vou clicar em escrever. Feito isso, você vai clicar aqui nos três pontinhos, e vai escolher a opção modo confidencial. E assim como eu mostrei lá no computador, aqui você também pode definir o tempo de duração, para expirar em um dia, uma semana, um mês, três meses ou cinco anos. E da mesma forma, você também pode exigir uma senha. Então aqui você tem o modo padrão, em que a pessoa, se ela estiver utilizando um e-mail do Gmail, ela não vai precisar de senha. Se ela estiver utilizando outro e-mail, ela vai receber essa senha nesse e-mail. Ou se você optar pela senha por SMS, aí basta colocar o telefone da pessoa, que automaticamente ela recebe essa senha, por meio de uma mensagem de texto. Depois que você terminar as configurações, basta clicar em salvar, e aí ele já traz a mensagem aqui, o conteúdo expira no dia 12 de maio de 2022. Aí se você quiser, você pode editar. Agora se estiver tudo ok, basta clicar aqui no destinatário, no assunto, e escrever seu e-mail. Depois que você enviar essa mensagem, ela vai estar disponível para esse destinatário, até o dia 12 de maio de 2022. Depois disso, esse e-mail vai se autodestruir, e todas as suas informações vão estar seguras e preservadas. E aí, já conhecia essa função? Achou legal? Será que ela ajuda mesmo a manter as suas mensagens mais seguras? Conta para mim aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, porque se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela, e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho